Bate o pé Foi assim que meu amor me prendeu Aí bate o pé, bate o pé, bate o pé Aí bate o pé, faça assim como eu Aí bate o pé, bate o pé, bate o pé Foi assim que meu amor me prendeu Fui à festa de vinhais O baile estava apagado Me pedi junto aos cançais Pra mostrar o meu bailado E o povo foi se juntando E perguntando o que é E a todos ouvi mostrando A minha dança do bate o pé Aí bate o pé, bate o pé, bate o pé Aí bate o pé, faça assim como eu Aí bate o pé, bate o pé, bate o pé Foi assim que meu amor me prendeu Aí bate o pé, bate o pé, bate o pé Ai bate o pé, faz assim como eu Ai bate o pé, bate o pé, bate o pé Foi assim que meu amor me prendeu Cantando umas cantilhas Numa certa romaria Conhecei a Albertina E era assim que ela fazia Dois cachinhos pra virar E mais dois pro outro lado E com a sua dança Ela deixou-me apaixonar Ai bate o pé, bate o pé, bate o pé Ai bate o pé, faz assim como eu Ai bate o pé, bate o pé, bate o pé Foi assim que meu amor me prendeu Ai bate o pé, bate o pé, bate o pé Ai bate o pé, faz assim como eu Ai bate o pé, bate o pé, bate o pé Foi assim que meu amor me prendeu Abertura Foi assim que meu amor me prendeu Vai bate o pé, bate o pé, bate o pé Vai bate o pé, passa assim como eu Vai bate o pé, bate o pé, bate o pé Foi assim que meu amor me prendeu Fui à festa de linais O baile estava... Vai bate o pé, bate o pé, bate o pé Vai bate o pé, bate o pé, passa assim como eu Vai bate o pé, bate o pé, bate o pé Foi assim que meu amor me prendeu Vai bate o pé, bate o pé, bate o pé Vai bate o pé, passa assim como eu Vai bate o pé, bate o pé, bate o pé Foi assim que meu amor me prendeu Fui à festa de vinhais, o baile estava apagado Meti junto aos cançais, para mostrar o meu bailado E o povo foi-se juntando e perguntando o que é E a todos ouvi mostrando a minha dança do bate-o-pé Ai bate-o-pé, bate-o-pé, bate-o-pé Ai bate-o-pé, faça assim como eu Ai bate-o-pé, bate-o-pé, bate-o-pé Foi assim que meu amor me prendeu Ai bate-o-pé, bate-o-pé, bate-o-pé Ai bate-o-pé, faça assim como eu Ai bate-o-pé, bate-o-pé, bate-o-pé Foi assim que meu amor me prendeu Cantando umas cantilhas, numa certa roa marinha Conhecei a Albertina e era assim que ela vazia Dois cachinhos para a violeta e mais dois para o outro lado E como a sua dança ela deixou me apaixonar Ai bate-o-pé, bate-o-pé, bate-o-pé Ai bate-o-pé, faça assim como eu Ai bate-o-pé, bate-o-pé, bate-o-pé Foi assim que meu amor me prendeu Ai bate-o-pé, bate-o-pé, bate-o-pé Ai bate-o-pé, faça assim como eu Ai bate-o-pé, bate-o-pé, bate-o-pé Foi assim que meu amor me prendeu A Rita entrou pra dançar, de braço com o namorado A dona nem explicava ao padre que dançar não é pecado Você que está aí sem dor, e triste quase sem fé Entre pra nossa roda e comece a bater o pé Ai bate-o-pé, bate-o-pé, bate-o-pé Ai bate-o-pé, faça assim como eu Ai bate-o-pé, bate-o-pé, bate-o-pé Foi assim que meu amor me prendeu Ai bate-o-pé, bate-o-pé, bate-o-pé Ai bate-o-pé, faça assim como eu Ai bate-o-pé, bate-o-pé, bate-o-pé Foi assim que meu amor me prendeu A CIDADE NO BRASIL